Fala galera, vamos pra mais um vídeo pegando na hora Já tinha um tempo que eu não falava isso Tem bastante tempo que eu não gravo vídeo pegando na hora Provavelmente vocês estão ouvindo uma música de criança rolando no fundo É porque minha filha tá aqui ouvindo música no celular Mas não vamos perder tempo, né? A nossa música de hoje é a nova música do Felipe Amorim Toca o trompete Essa música, tão me pedindo bastante Então vamos lá, né? Toca o trompete Vamos ver, né? Isso vai sair Tá aqui, ó, com 5 milhões de visualizações Vamos ouvir Propaganda Ô meu Jesus É assim mesmo, vamos lá Galera, enquanto isso vai lembrando aí, ó Que tem o link da nossa rifa aqui na descrição Também do nosso grupo no Telegram Onde você fica sabendo de todas as novidades Vai lá Estamos nas últimas vagas Então vamos lá, você pode ganhar um SX600 Ou uns 5 mil reais no Pix Vamos ouvir Vamos ouvir Primeira coisa, vamos caçar o tom da música Vamos botar um pianinho aqui Vamos lá Espera aí Faz 3 menó Faz 3 menó Faz 3 menó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem um Mi, né? Mãe dela nem soa, mãe dela nem sai Que a fia é bandida que faz sai Gana, sai o casano Minha só chega mais tarde Só chega mais tarde Aí aqui já é maior, deve ser um Lá Lá, Si menor Ré Beleza, tá indo Eu vou pausando, né? Porque é por causa dos direitos autorais, né? Ah, tá É Lá, Si menor, Ré, Faça, Trina menor Não é Ré não, é o Mi, viu? É Lá, Si menor Aí Mi, Faça, Trina menor Tá Beleza E a parte fundamental, a parte mais importante da música É o solo, né? Que tem um trompete e tal Deixa eu já procurar aqui no pack do Raylan Porque no teclado aqui eu tenho o meu pack Tem um do Raylan, tem um do VG e tem um do Leandro Mendes Tudo junto aqui Então, vamos caçar aqui Felipe Amorim Tipo isso aí, né? Tá, vamos caçando esse solo por partes, né? Vamos lá Esqueci como é que é o Tá, acho que entendi mais ou menos Deixa eu caçar um trompete aqui É Sax Ah, meu Deus, cadê um trompete, meu Deus Cara, eu não sei onde é que tem um trompete nesse teclado Aqui, é em brass Brass Acho que aqui resolve Vamos voltar aqui pra esquecer a melodia Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma o trompete Vai, definitive Vai, carb Gravação? Olha lá, vê ali o celular. Não esqueci como é que é. Vamos lá de novo. Espera papai, não chegou ainda não. Não ficou trompete, vai caro de dia. Foi embora. Tá, acho que eu entendi. Olha a menina querendo sair. Espera aí, minha filha. Vai lá, vai passear. Então, galera, de todo jeito, eu acho que é só isso mesmo, né? Esse foi o vídeo pegando na hora. Espero que tenham gostado. E até a próxima menina tá chorando ali fora. Deixa eu ir atrás dela. Tchau, tchau.